Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre este circuito integrado BA49182. O que ele faz, como que ele trabalha. Então é isso aí pessoal, vamos lá. Bem pessoal, a função deste circuito integrado aqui é de alimentação do circuito, ou seja, ele tem fontes internas, cada fonte alimenta aqui um estágio do rádio pessoal. Então vamos ver aí como é que esse CI ele trabalha. Então vamos lá pessoal, primeiro eu vou explicar aqui como o CI funciona, depois vai ficar mais fácil vocês entenderem lá no rádio. Então aqui nesse CI aqui eu tenho os pinos de entrada, pino 4 e 10, a alimentação aqui ela passa por esses diodos, que é esses dois diodos que estão aqui, olha só. Depois eu tenho aqui 5 reguladores, dos quais 3 reguladores, eles são controlados pelo processador e 2 reguladores, aqui no caso no pino 7 e no pino 8, eu tenho uma tensão constante aqui de 3.3, essa tensão aqui ela sempre está presente com rádio desligado ou ligado. E também no pino 8 eu tenho uma tensão de 1.2 volts, independente de o rádio estar desligado ou ligado. Então essas tensões aqui elas estão sempre constantes. Para mim ter essa tensão aqui de 8 volts e 5 volts no pino 5 e no pino 6 pessoal, eu preciso aqui de um comando no pino 2 e no pino 3 que vem lá do processador. Então quando o processador aqui ele manda 3 volts, aqui no pino 2 e no pino 3, observe aqui que eles estão ligados juntos, o CI ele vai liberar essa tensão de 8.4 e 5 volts. Esse 8.4 ele alimenta o processador de áudio, esses 5 volts ele alimenta lá o CI do AM e do FM. E também aqui para alimentar a frente, temos aqui outro regulador, outra fonte de 5.2 volts no pino 9. Para liberar essa tensão aqui no pino 9, eu preciso ter uma tensão aqui ó, de controle no pino 11. Então quando a gente tira a frente pessoal, essa tensão de controle no pino 11, ela fica 0 volts. Então ele corta a tensão de 5 volts para frente. Quando a gente coloca a frente ou liga aqui ou acesse, quando os dois estiverem conectados, ele libera esses 3 volts aqui, é a tensão de controle no pino 11. E o pino 11 libera aqui este regulador de 5.2 volts para alimentar a frente. Então primeiro, quando o rádio ele está com a frente acesa, mesmo com ele desligado pessoal, eu só vou ter esses 5 volts. Quando a gente liga o rádio, aqui a frente ela está acesa, está em demo. Então quando eu ligo o rádio, aí ele vai liberar aqui esses pinos de controle, pino 2 e pino 3, que estava 0 volts off, ele mandou uma tensão de 3.3 volts. Então ele liberou aqui esses dois reguladores. Libera aqui essa tensão de 8 volts e 5 volts e o rádio começa a funcionar. Então aqui é os reguladores de tensão, que são controlados aqui pelo processador. E eu tenho aqui no pino 1, que é o B-Sense, depois eu vou mostrar como é que ele funciona pessoal, eu tenho aqui um comparador de janela. O que é esse B-Sense? Ele é um sensor de tensão baixa e tensão alta. Então quando a fonte estiver com uma tensão menor que 7.7 volts, essa tensão aqui, na entrada a mais, ela vai ser menor que a entrada a menos. Então a entrada a menos, ela passa a ser maior. Então aqui nós vamos ter uma tensão negativa. Esse diodo aqui ele vai aterrar a base desse transistor. Esse transistor aqui ele vai abrir. O resistor ele vai jogar uma tensão, vai polarizar 3 volts. E essa informação, ela vem aqui para o processador, que é o B-Sense. O processador ele vai bloquear o rádio. E se é o contrário pessoal, tem uma tensão aqui alta, no caso é 20 volts. Depois vocês vão ver. Quando a tensão chega em 20 volts, essa tensão aqui na entrada negativa ela vai ficar maior, então ela vai prevalecer. Sempre a que estiver maior aqui é que prevalece na saída. Então essa tensão aqui da entrada negativa, ela vai estar maior. Esse diodo aqui também ele vai fazer com que esse transistor ele corte. E esse resistor aqui ele vai mandar os 3 volts também bloqueando o rádio. Ou seja, enquanto a tensão estiver entre 7.7 e 20 volts, que eu acho que é uma tensão muito alta, aqui as saídas vão estar positivas, vão estar bloqueadas por esses dois diodos. Esse resistor aqui ele vai estar polarizando o transistor, e esse transistor ele vai estar conduzindo aqui negativo. Então aqui ó, pino 1, 0 volts, o rádio liga. Ó, pino 1, 3.3, o rádio ele desliga, ele manda essa informação lá para o processador, e o processador impede que o rádio funcione. Então tá aqui pessoal, uma geral aqui. Agora eu vou lá no rádio, vou mostrar as tensões, você vai entender melhor aí como é que funciona esse sistema. Então vamos ver na prática aí pessoal, como é que funciona. Primeiro nós vamos ver aqui a tensão de controle no pino 11, a qual aqui eu vou desligar o ACC e vou ligar, e também a frente eu vou tirar e vou colocar. Vocês vão ver aqui esse sinal ó, de 3,3 no pino 11, que vai liberar aqui 5,2 volts no terminal 9. Então vamos lá. Então aqui ó, eu tô com o ACC desligado. E antes de tudo pessoal, olha só, coloquei aqui uma pontinha de aço, uma pontinha fina, para não ter o risco de encostar aqui um terminal no outro, para fazer as medições. Uma dica legal aí pessoal, olha esses cabos de fibra ótica, o pessoal deixa jogado na rua, tem aqui um fiozinho, é um aço, ele é muito bom aí para fazer várias coisas. Então eu sempre tenho um pedacinho desse guardado aqui, e aqui já aproveitei, olha só, soldei aqui, coloquei um espaguete, para ficar protegido. Então eu tô aqui com o meu ACC desligado, vou colocar aqui pessoal, olha só, no pino 11, pino 11 não tem tensão nenhuma, quando encostar aqui o fio vermelho, ele está com a frente, aí o rádio manda a informação para o pino 11 de 3,3 volts, ele libera aqui no pino 9, aí a tensão de 5,2 volts. Agora eu vou soltar o ACC, olha só ali, cortou essa tensão aqui no pino 9, porque aqui no pino 11, olha só, não tem mais essa tensão de controle. Então aqui vou deixar o ACC ligado, que a frentinha ela acendeu, agora eu vou tirar a frente pessoal, vai ser a mesma coisa, vou colocar aqui no pino de controle, no pino 11, 3,3 volts. Se eu tirar a frente, essa tensão de controle desliga no pino 11, e também desliga os 5 volts no pino 9, certo? Agora eu vou colocar aqui no pino 11 de novo, vou colocar a frente novamente, coloca a frente, olha lá, ele volta a informar, aqui, para o CI, para ele liberar os 5 volts, aqui, para alimentar a frente. Então vocês viram essa situação, com a frente e o ACC ligado. Vocês viram aí que a tensão de controle desliga os 5 volts da frente. Aqui, olha só, eu tenho aqui o ASSENSE, que é do ACC, vou pegar aqui, olha só, do pino aqui do processador, vou desligar, desliguei o fio vermelho, pessoal, quando eu encosto aqui, isso aqui é a informação do ACC. Quando eu encosto o fio vermelho, a tensão cai. Então eu tenho a informação do ACC, para ele poder liberar o circuito. E aqui neste outro ponto, eu tenho, aqui no caso, é o SSENSE. SSENSE, que é a informação quando a gente coloca a frente. Então eu estou ali, zero volt, tiro a frente, dá 3 volts, ele sabe que a frente não está no lugar, a frente está fora. Quando eu conecto a frente, a frente ela, aterra um terminal, e o processador, ele sabe que a frente está conectada. Tendo o ACC conectado, e a frente conectada, aí ele libera, essa tensão aqui no pino 11, a tensão de 13.3 volts. Agora nós vamos ver aqui a situação, no pino 2, e no pino 3. Já mostrei aqui no pino 11, agora no pino 2 e no pino 3, aqui com o rádio desligado. Pino 2 e pino 3, eles estão ligados juntos. Então eu tenho 0 volts no pino 2 e no pino 3. Agora eu vou ligar o rádio, pessoal, olha só. Liguei o rádio, ele mandou aí, tensão de controle 3,3 volts. Então agora no pino 2 e no pino 3, eu tenho a tensão de controle 3 volts. O que isso significa? que agora ele vai liberar aqui os 8.4 e os 5 volts, no pino 5 e no pino 6. Então como eu tenho aqui a tensão de controle 3 volts, no pino 2 e no pino 3, aqui no pino 5, eu vou ter 8.4 volts, e aqui no pino 6, eu vou ter os 5 volts. É um 5 volts separado aqui da alimentação da frente. Esse 5 volts aqui, ele vem aqui para o AM e FM, aqui para o circuito integrado, aqui pessoal, olha só. Ele vem aqui nesse resistor que alimenta o AM e o FM. Agora eu vou desligar o rádio, vou colocar aqui na tensão de controle, pino 2 e pino 3 novamente. Vou desligar o rádio, vou deixar aqui apertado, e ele corta a tensão de controle, pino 2 e pino 3, fiquei 0 volts. E agora eu já não tenho mais aqui no pino 5 e nem no pino 6 as tensões que alimentam o rádio. Agora eu vou mostrar as tensões que estão sempre constantes, estão sempre ligadas, independente do rádio estar desligado ou não, que é no pino 7 e no pino 8. 3,3 e 1,2, pessoal. Essas fontes aqui, esses reguladores, eles não têm comando com esses aqui, está vendo? Então eles estão sempre ligados. 4,5,6, pino 7. Eu tenho 3 volts. Esses 3 volts aqui, e esses 1,2, pessoal, olha só. Então eu vou colocar aqui um pino 7 de novo, 3,3, eu vou tirar a frente, vocês podem ver que ele permanece. Certo? E se eu desligar o ACC também, ele continua aí. Para quê? Para sempre estar alimentando o processador para o rádio poder funcionar. Então essa tensão sempre está presente. 3,3 volts e 1,2 volts. Certo, pessoal. Vocês viram aí os pinos de controle. Agora eu vou mostrar o pino 1. O pino 1 que é bem interessante, que é o Bsense. Que é o pino 1. Isso aqui é a tensão de alta e baixa. É o sensor de tensão, pessoal. Bsense. Vamos lá mostrar para vocês onde que ele vai lá no processador. Ele vem aqui no processador. Olha só. Bsense, o Ssense e o Asense. O Bsense, o Bsense que vem lá do pino 1 do CI, o pessoal entra aqui, Bsense. Aqui é o Ssense, que vem da frente. Quando a gente coloca a frente. E o Asense é do ACC. Quando a gente liga o ACC, a informação vem aqui pelo Asense. Entra aqui no processador. Bsense, Ssense e o Asense. Vou mostrar aqui o que que o pino 1 faz, pessoal. Olha só. Marquei aqui, ó. A tensão mínima 7.7 e a máxima 20 volts. 0 volts o rádio é ligado. 3,23 o rádio desliga. Certo, pessoal? Vou fazer aqui rapidinho para não dar um estouro aí. Para não dar um pipoca aí, que o capacitor aqui da fonte é só 16 volts. Então, está aqui. Olha só. Eu vou colocar aqui no pino 1. Colocar aqui no pino 1. E vou baixar aqui a tensão da fonte é 3 até 7 volts. Estou baixando aqui, pessoal. Quando chegar a 7.7, olha só. Aqui o rádio está funcionando. Quando chega aqui a tensão de 7.7, ó, de alimentação, ele envia uma informação de 3 volts, ou seja, ele deixa de conduzir o transistor lá dentro, conforme eu expliquei no esqueminha. Aqui o registro polariza. E essa informação vem aqui para o processador. O processador, ele desliga. Aqui ele para de informar aqui, ó. Aqui no pino 1 a informação da frente, ela não tem tensão, está vendo? Ele corta. Vou colocar aqui de novo no pino 1. Esse pino 1 é a saída, pessoal. Vou aumentar aqui a minha fonte. Olha só, vou levar até 20 volts, pessoal. Olha só. 14, 15, 16. Estou jogando 20 volts no rádio. 19, 20 volts. Olha só. Ele liga 3 volts lá no outro multímetro. Olha só. Está vendo? Então, deixa eu descer aqui, senão é perigoso. O capacitor aqui estourar. Então, essa é a informação que eu queria mostrar para vocês aí do pino 1. Tensão de máxima e mínima. Conforme aqui, eu fiz o esqueminha aqui deste C regulador. Pessoal, para comprovar aqui o funcionamento deste regulador, eu montei um para vocês verem. Conforme aqui o esquema. Peguei um operacional TL071. Saída ligado na base do transistor NPN. E aqui os resistores, conforme lá está o esquema. O resistor fixo. E aqui um resistor variável, pessoal. Aqui, conforme vai aumentando a resistência, vai aumentando a tensão. Aqui, a tensão de referência. Nós temos aqui, ó. Temos uma tensão de referência ligada aí em todos os operacionais na entrada negativa. E aqui a mesma coisa. Peguei aqui um LM431. Alimentei com o resistor de 1K. Juntei aqui o anodo com a referência. O anodo do meio é negativo. Nós temos aqui um zener de 2,5 volts. Vai ser minha tensão cravada no pino 2. Entrada negativa, conforme lá no esquema. E aqui eu vou variar essa resistência. Nós vamos ter aqui uma variação de tensão. Então, tenho aqui o meu circuito. Montadinha aqui, como vocês podem ver. O operacional, o transistor e o regulador LM431. E o nosso trimporque para ajuste. Estou alimentando aqui com a tensão de entrada de 15 volts, pessoal. Olha só. Então, aqui a partir deste regulador, conforme vocês viram aqui. Aqui só vai alterar esse resistor aqui, ó. Esse do negativo, ele é fixo. Então, se alterar aqui o valor dessa resistência, vai alterar o valor da tensão de saída. Então, aqui, ó. 1,2 volts, que é a tensão mínima aí do pino 8. Certo, pessoal? Pino 8, 1,2 volts. Então, se eu regular aqui, ó. Posso ter aí a tensão de 3,3 volts, que é a tensão no outro pino, que alimenta o processador. Vou subindo aqui, vou ter também a tensão aí de 5 volts. Subindo um pouquinho mais, vou ter a tensão de 8,4 volts. Para alimentar também, lá, a outra parte do circuito. 8,4 volts. É um circuito super estabilizado, pessoal. Posso mexer aqui, ó. Na tensão de entrada. A tensão de saída aí, ó. Ela não altera nada. Ela só vai alterar se eu chegar no valor mínimo aqui. Ela começa a baixar, porque abaixou ali. Então, tá aqui o comprovado funcionamento, que é a parte interna do CI. Lá, no caso, ele tem 5 circuitos deste, separados, né, pessoal. Dos quais ali, 3, eu tenho um controle. Então, eu tô com 8,4. Coloquei essa chavinha aqui, simulando o processador. Então, aqui, processador ficou 0 volts. Pino 2 e pino 3. Pino 2 e pino 3 ficou 0 volts. Cortou a alimentação. Então, tá aqui só pra... Fazer uma representação do circuito. Ligou o rádio. Alimentou novamente. E ligou aí o rádio, pessoal. Então, vou baixar aqui a tensão... Da 3.3, ó. E vou alterar aqui. Aqui, ó. Posso alterar, ó. Subir a tensão. Descer. Que a tensão, então, ela fica cravada. Aqui. A tensão de saída. Aqui eu tenho a tensão de referência. Aqui, 2,5. Aqui do LM431, pessoal. Olha só pra vocês verem. Aqui a tensão de referência. 2,49. 2,5 volts. E a tensão de saída. Aqui, 3,3 volts. Olha só. Vou aumentando aqui. Também aumenta lá. Certinho aí com o voltímetro. Olha só que legal. 10 volts. 10 volts. 10 volts. Subir mais aqui, pessoal. Então, tá aí. Olha só. Tá até que bem. Precisa aqui o voltímetro. Pessoal, e as outras fontes que é separada do CI regulador, é essa aqui, o transistor Q751, que é esse aqui do canto, pessoal. Aí é a alimentação do CD. Então, nós temos ali, olha só. 7,8 volts. A próxima alimentação. É a alimentação aqui do LED, iluminação aqui dos LEDs. Ela é feita aqui por este transistor que está aqui em cima. Olha só. Ele chaveia 12 volts. Para os LEDs. E também temos aqui a fonte do USB. Fonte de 5 volts. Que é esse circuito integrado que está aqui. Ele alimenta aqui o USB, olha. Como vocês podem ver, 5 volts. A alimentação da frente, pessoal. Olha só. 5,2 volts. Que é uma alimentação separada. Não é o mesmo 5 volts. 5 volts da frente é o que vem aqui, como vocês viram, do pino 9. Então, está aí, pessoal. Esse vídeo foi um pedido do Abner, como vocês podem ver. Tem pouca coisa a respeito aí deste circuito integrado na internet. E ele pediu aí para fazer uns esclarecimentos. Antes, eu achei interessante. Está aí o vídeo sobre esse regulador, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês tenham entendido aí como é o funcionamento deste circuito. Vou deixar lá no blog, para quem quiser. Está aqui. Também vou deixar esse esqueminha lá, pessoal. E também tenho esse outro aqui, olha. Caso você pegue um rádio. Fiz essa tabelinha. Off sem a frente. Com a frente em off. E aqui o on ligado. Está aqui as pinagens. E aqui as tensões, conforme vocês viram lá, pessoal. Tensão de controle. Libera aqui. Aqui sem tensão de controle. Sem tensão. Aqui com a frente. E aqui sem a frente. Então, está bem esclarecido o funcionamento deste circuito integrado. E aqui a corrente de consumo. Vou deixar lá no blog. Certo, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado. E que eu tenho ajudado aí, em alguma coisa. A gente ainda está funcionando, ó. Taquei 20 volts nele. Mas ele ainda está vivo ainda, pessoal. Olha só. Então, eu agradeço aí a audiência de todos. Se você gostou, deixe o seu joinha. Você também pode estar se inscrevendo no meu canal. Para você estar recebendo mais dicas de conserto e de eletrônica. Então, é isso aí, pessoal. Valeu. E muito obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti